Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês Quero ver o meu filmmaker aqui Conseguir me pegar aqui Hoje eu vou ensinar pra vocês o seguinte Eu vou ensinar pra vocês As quatro bases de boxe As quatro instâncias que eles chamam em inglês E eu quero ver vocês Aprenderem e entenderem o que é bom e o que é ruim em cada uma delas Vem comigo Beleza, vamos lá Galera, o negócio é o seguinte Estão me vendo aqui? Vamos entender As bases Não basta você saber que elas existem Mas entender o que é bom e o que é ruim em cada uma delas A primeira base É essa aqui Com a mão pra baixo Essa base existe, tá galera? Aqui Quem é que faz essa base? Spider É mestre nessa base O que essa base tem de bom? Se você é bom em contra-ataque, meu irmão Essa base é linda E se você tem precisão nos golpes Spider faz assim, esquiva E acerta rápido É muito, muito ninja Mas, se você não é um cara com um spider Essa base pode ser muito perigosa Por quê? Eu não tenho nada pra proteger meu rosto Então eu tenho que ter uma esquiva Muito boa Um footwork Muito vivo Porque você só tem essas duas opções Não dá tempo de bloquear Você vai bloquear com o ombro uma coisa ou outra Mas vai ser muito difícil por causa da sua angulação Você tá de frente Até você botar o ombro na frente E já tomou Então, meu irmão Você tá totalmente refém da sua esquiva E do seu footwork Se você tem um footwork foda Ok, manda ver Se você tem uma esquiva foda Ok, manda ver Mas, como eu sou muito escroto Eu vou falar como é que você sacaneia Quem usa essa base Simplão O cara que usa essa base Precisa de quê? Contra-ataque Porque o braço dele tá pra baixo Pra ele atacar Ele tem mais lentidão Como eu sempre digo A física comanda a nossa vida E se a minha mão tá perto Da minha cintura escapular Ela tem mais velocidade Porque ela trabalha com uma linha reta Entre dois pontos E o caminho mais rápido Entre dois pontos É uma reta Agora, se a minha mão tá aqui E o ponto tá lá Olha só a angulação Que ela tem que fazer Os seus golpes Para ataques rápidos De direto Ou cruzados Ou até os golpes De baixo pra cima Que teoricamente são mais fortes Mas tem que ser trabalhados em curta Logo, você não vai usar Ninguém começa Uma sequência com Um gancho É muito raro Pode até acontecer Mas não é muito comum Vai se começar em linha Quando o cara for bater Em linha Ele vai ter que fazer o quê? Levantar o braço E esse movimento Vai ser mais lento Se você bater junto Com a guarda tradicional Você vai ser mais rápido Do que ele Com a guarda fechada Se eles dois Você e ele Baterem juntos O seu vai chegar antes Porque o caminho É mais curto Outra coisa Muito importante Se você Quer sacanear ainda mais O cara que joga com a guarda baixa Não bata sequências curtas Nunca Porque Ele é um cara Que vai fazer isso aqui E contra-atacar Mas se você bateu Uma sequência longa Não dá pra você esquivar Uma sequência longa Com angulações Muito rápido Por isso que normalmente Você sai Você vai sair Sai Sai Mas chega uma hora Que começa a pegar E aí o bagulho Fica doido Curta a distância Com a mão pra baixo Não funciona Se você encostar nele Ou encurtar Cabou a vida Do cara Que trabalha com a mãozinha Assim Ele vai ter que levantar E aí ele vai ser um atleta normal Que você já está acostumado E você quebra o jogo dele Essa é a minha dica Pra você sacanear Quem joga Com a mãozinha pra baixo E Entender Como é que essa guarda funciona Segunda guarda É a guarda Phil Bichel Uma guarda Que Mayweather É muito bom nela Aqui O seu braço Da frente Protege A sua linha de cintura E a sua mão de cima Protege Socos Laterais E o seu ombro Protege Socos Cruzados Protege Cruzado aqui E é muito boa Também pra atletas Trabalham com contra-ataque Porque a sua mão De trás Fica muito longe Ela fica lá atrás Pra contra-ataque É lindo Seu peso Fica praticamente Todo na perna de trás Pra contra-ataque A potência Da mão de trás Fica gigantesca Porém Quanto mais potência De um lado Menos equilíbrio Então você fica Mais ancorado Sua movimentação Não é tão dinâmica Para os lados Só pra trás Você só consegue Andar pra trás Praticamente Pros lados Fica uma merda E pra lá Você fica super lento Pra fazer o tal Do pivô Ou seja Se você é um cara Que gosta de usar Essa guarda aqui Você vai usar Ela pra quê? Pra que que ela é boa? Contra-ataque De novo Excelente pra contra-ataque Porém Como eu sempre digo Guardas que trabalham muito Para o contra-ataque Normalmente São pouco efetivas Para sequências Complexas Longas E o footwork Pode ser algo Fenomenal Pra quem quer Inutilizar Alguém que usa Essa sequência Se o cara Fica só aqui E você girar Pra lá Batendo por cima Do ombro dele Cara Você caga A vida do cara Bater girando Pra lá E se você bate Sequências longas Em linha Porque o cara Só tem isso aqui Pra defender O ombro E a mão Vai começar a chegar Muito golpe aqui Ele vai se embolar E vai tomar Golpe em linha Tomou golpe em linha Naturalmente Ele vai fazer O que todo mundo faz Vai se fechar E ele volta Pra guarda natural Que você já está acostumado a ver Então se você quer sacanear O cara que quer jogar De ladinho aqui Mete um monte de golpe Em linha Andando pra Fora dele aqui Que você vai Abacalhar a vida dele E não deixa ele Contra-atacar Que é o que ele quer fazer Terceira guarda É a guarda Que vocês mais gostam De me perguntar Na vida Peekaboo Por que o nome Dessa porra Dessa guarda É Peekaboo É porque é o Peeksconde O pessoal fala De Peeksconde Que é a guarda frontal Frontal Perna bem aberta Bem aberta Guarda frontal E as duas mãos altas Aqui Essa é Peekaboo Geralmente é uma guarda Utilizada por cruzadores Porque é curta a distância Pra essa distância Curta Maneraço Muito boa Pra curta distância Pra longa Tem um problema Seríssimo Quando você está Na longa distância Você precisa De amplitude E se você está Com o corpo todo Aqui na frente Você acaba fazendo Golpes em linha Curtos Porque você está Muito frontal E ficar frontal Faz com que você Limite a rotação Minha rotação Fica curtinha Eu não tenho Aqueles golpes Alongadões E se não Eu pego aqui Para eu ter golpe Alongadão Eu tenho que estar Com a base em diagonal Se eu estou com a base Mais paralela Do Peekaboo Eu só tenho facilidade Para golpes laterais E não para golpes Em linha Trabalho em linha Para sacanear O cara do Peekaboo Trabalho em linha Como Evander Holyfield É muito bom em fazer E sempre Sempre E sempre Conjugando sequências Com golpes Em linha de cintura Em cima E sai Mantendo a longa Em cima E sai Mantendo a longa Isso caga a vida Do cara E aí Provavelmente Ele vai morder A sua orelha A última A guarda Tradicional Que tem um vídeo Meu Que ensina isso Para vocês Tecnicamente Guarda tradicional Aqui Mão diagonal Essa atrás Essa aqui Na frente Do queixo Mais Mais soltinha Aqui Para você bater Tirar golpe Controlar distância Quem é que usa Essa guarda Perfeitamente Vários atletas Mas quem usa ela E lutou Há poucos dias Que vocês conhecem Anthony Joshua Box clássico Qual é o bom Dessa guarda Ela te dá potência Em qualquer golpe Ela te oferece Possibilidade de defesa De qualquer modo Tanto dinâmica Quanto qualquer outra E qual é o lado ruim Dessa guarda É bem provável Que o cara Que esteja lutando Contra você Esteja usando a mesma Então todas as vantagens Maravilhosas Que a gente tem Dessa guarda Você compartilha Com quem está Na sua frente Lutando com você Ou seja Quem for mais inteligente Quem for mais resistente E quem for mais técnico Provavelmente vai ter vantagem Mas quem ganha É quem tem Mindset de guerreiro Quem tem controle emocional Para fazer O que deve ser feito Na hora que tem que ser feito E da maneira que tem que ser feito Espero que vocês tenham curtido E aprendido E Não esqueçam de Assinar a porra Do meu canal Ficar vendo a porra Dos meus vídeos Sem me assinar Assina essa porra Certo? Quem quiser saber Sobre boxe Para defesa pessoal É só você clicar No link aí embaixo E venha aprender com a gente É nóis O canal de boxe da Galaxia Um Dois Três Boxe Tchau 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 Obrigado.